Bom dia Pessoal, como é a minha primeira vez Alguém fala que está me ouvindo Bom dia Valéria, bom dia Keila, bom dia Suzy Suzy, Andréia, Fernando Ouvindo bem, Fernando, que bom que você me... Você sabe que, como é o Miqueias Eu tenho, antes de começar, aliás, já começando Eu venho de uma família lá do Nordeste Lá do Nordeste, não, daqui do Nordeste, né? E, bom dia Carlos Então, e a minha mãe Minha mãe, não só minha mãe, todos lá são cearense Todos, todos somos cearense Eu não sou cearense, eu sou paulista Mas, os meus pais são cearense, então eu me chamo como cearense Bom dia Valéria, também E lá o povo fala muito Fala demais E algumas vezes, conversa tanto Que nem percebe que a outra pessoa está dormindo E não está respondendo E aí, algumas vezes, eu chegava para a minha avó E falava assim, vó, mas a senhora está falando Mas, como percebeu que a pessoa já dormiu Eu falava, não, não importa que ela que me escute O que importa é que eu preciso falar Pessoal, bom dia Eu queria agradecer aí por que vocês estão aí E vamos em frente agradecer novamente aqui O convite do Fernando, do André Esse resgate forte aí Que a gente está se aproximando novamente Lá atrás eu cheguei a fazer algum trabalho Ter uma aproximação maior com SBGC E é sempre interessante ver o quanto tem pessoas interessadas nesse tema É tão interessante, tão importante no dia a dia das empresas Eu comecei a trabalhar com esse tema por volta dos anos 2000 Eu trabalhava numa construtora E eu me reservo a não falar o nome Porque em tempos de crise Até o Fernando fala, não, fala qual é o nome da empresa Porque algumas vezes, quando a empresa está muito mal A gente não fala Porque aí o pessoal fala assim Nossa, você era de lá, não sei o quê Então, eu trabalhava na Camargo Correia Lá por volta do final dos anos 90, 98, 99 E eu trabalhava numa área de engenharia E eu tinha uma demanda lá Relacionada à implantação de novas tecnologias Novos processos de inovação Inovar produtos, inovar processos Nas obras da empresa E por conta disso Eu tinha que ir até o projeto Ir até a obra Obras espalhadas por todo o país E nesse sentido eu precisava Implantar o projeto Capacitar a pessoa Levar o stakeholder Os stakeholders que estão envolvidos Levar eventualmente O conhecedor Ou o cara que conhecia muito daquela tecnologia Então nós íamos para as obras Quer que esteja no Pará No Tucuruí Eu fui muito Lá nas obras da Catarina Que tinham várias Na Bandeirantes Aqui na Bandeirantes Chegávamos lá Implantávamos a tecnologia E o que acontecia? Depois de um tempo A gente acompanhava Se aquela tecnologia Ou aquela inovação Tinha dado resultado Ou não dava resultado Fatalmente O que acontecia no dia a dia Era que a gente implantava Alta Implantava Assim que a gente saía da empresa O que acontecia? A pessoa que foi treinada Sumia Já era realocada Para uma outra área Os procedimentos Os documentos Toda a documentação Que fazia parte Daquele equipamento Daquela inovação Acabava sumindo também Todo o trabalho De base De desenvolvimento De capacitação Daquele profissional Para que Fosse Tornasse possível A implantação Da tecnologia Era jogado fora Era perdido Praticamente E eu era um engenheiro Área de engenharia Eu sentia Uma necessidade Que havia Era importante Era relevante A gente desenvolver Alguma coisa Baseada Não somente Na implantação De uma inovação Ou de uma tecnologia Mas sim Na relação De implantar Capacitar O profissional Capacitar O colaborador E garantir Que ele Compartilhasse isso Que isso não ficasse Só na cabeça dele E foi um parto E por conta disso Eu comecei Naquele tempo Havia poucos Poucas literaturas Sobre isso E eu fui Desenvolver O meu mestrado Nessa área E naquela época Talvez O único autor Que havia Livro Que havia Sobre gestos Do conhecimento No Brasil Era do José Claudio Terra Que era Ainda O doutorado Que ele fez Na FEA E tinha Muita literatura Fora do país E aí A gente não tinha Muita Aí eu fui Entrei nessa área Trabalhei Na Camargo Nesse tema Fiz o meu mestrado E o meu jurado Nesse tema E implantei O processo De gestão Do conhecimento Na construtora E aí A partir de então Escrevi alguns livros Sobre isso E Por que eu estou Fazendo esse histórico Porque eu normalmente Quando eu começo A parada de gestão Do conhecimento Eu resgato Sempre o Devenport Com relação A As vantagens Competitivas Que Fundamentam A relevância Da gestão Do conhecimento Porque A Luísa Está sem som Bom dia Luísa Bom dia Cíntia Também Já estamos vendo A Luísa Comenta a mão aí E E E aí A As vantagens Competitivas Que uma empresa Possuiria Como diferencial Para Para usar A gestão Do conhecimento Como algo Relevante Quando a gente Trata do tema De gestão Do conhecimento Normalmente É um tema Que tem uma Grande aprovação Em qualquer Tipo De organização É difícil A gente Falar sobre Um tema Que agrega A empresa Faz saber Coletivamente Ela vai ter A prontidão A eficiência Com que ela Usa Que ela Sabe A prontidão Todo mundo A princípio Vai falar Que isso É importante É interessante E é relevante Quer dizer O discurso Que está por trás Da gestão Do conhecimento É um discurso Altamente Vendado Digamos assim É difícil Alguém Não achar Importante Os conceitos Os mais básicos Que sejam Que estão A gente Relativado A gestão Do conhecimento É diferente De outros temas Que algumas vezes A gente Quando a gente Explicita Pode gerar dúvidas Ou pode gerar Será que funciona Ou será que não funciona Então a gestão do conhecimento Ela tem Uma questão Importante Positiva Que é Um aceite Prévio Que é relevante Que é importante O David Port Ele fala As únicas Fantas Que pedimos Na empresa São aquilo Que ela Coletivamente Sabe A eficiência Que ela Usa E a prontidão Que ela adquire E usa No nosso conhecimento Isso já é Um resgate Do que O Peter Crutch Lá atrás Na década De 70 Ele já falava Sobre o trabalhador Do conhecimento Que ele agregava Ele finalizava Muito essa questão Da relevância Que o que seria O diferencial No mercado corporativo No mundo corporativo Era o trabalhador Do conhecimento Era a forma Qual o trabalhador Utilizava Seus conhecimentos Como diferencial Competitivo Mas ao mesmo tempo Que a gente identifica Essa facilidade Em tramitar Nesse tema De gestão Do conhecimento A gente identifica Uma dificuldade De Poxa Isso é importante Isso é legal Mas como é que Isso vai me trazer Algum benefício Como é que eu vou fazer Com que isso Traga pra minha organização Um resultado palpável Porque Embora seja fácil Aceitar o tema Como importante Relevante Interessante A gente fala E o como O como Faz total diferença Na relevância Do tema Porque se eu acho Que um tema É relevante É importante Mas eu não Aplico Eu não identifico Iniciativas Razoáveis Pelo menos Que a gente Consiga Identificar O resultado Que ela proporcionou E o Medir Aquilo O tema Passa a ser Irrelevante Então O objetivo Da gestão Do conhecimento E aí É um dos objetivos É estruturar Processos Que viabilizem Geração De conhecimento Quer dizer Pessoas Colaboradores Nós geramos Conhecimento A todo momento Nós podemos Gerar conhecimento A todo momento Nós podemos Também Registrar Esses conhecimentos E quando a gente Fala de registro Pode ser os registros Formais Explícitos Ou tácicos Porque Quando a gente Fala do tema A gente Tende a falar Ah, tem o conhecimento Explícito E o conhecimento Tácito Os dois Comportam Mesmos Tipos De registro A forma É que Diferenciam Um do outro Também tem a questão Do compartilhar O conhecimento Que é o que faz O conhecimento Ter a relevância Que é a que O Nonac e o Taquil Falavam tanto Lá atrás E muitos outros autores Falavam O conhecimento Só tem relevância A partir do momento Que ele é compartilhado Porque se eu tenho Um conhecimento Que ele é único Como é que eu vou Identificar alguma relevância Nele Se eu não compartilho Se as pessoas Não sabem Que eu sei Aquilo Então Eu tenho De habilitar Processos Que gerem registro Compartilho Conhecimento E tendem Vida Perpetuar O que? Boas práticas Boas práticas Podem ser As melhores práticas Ou podem ser Também As não práticas As não práticas Que eu estou considerando São aquelas práticas Que não necessariamente São as melhores Quando eu compartilho O conhecimento Que ele não deve ser Repetido Eu estou Potencializando Potencializando Estou garantindo Estou potencializando Que aquilo Que não rendeu Uma prática adequada Pode acontecer Eu não posso Pensar Gestão Do conhecimento Só na visão De compartilhar As melhores Práticas O compartilhamento De más Práticas Entre atas Ou práticas Nem tão adequadas Assim Potencializa Que elas Não voltem A acontecer E como é Que ela potencializa? A partir do que a gente Chama de lições Aprendidas Que são Os Aprendizados Que potencialmente Nos permite Que a gente Repita As coisas boas Ou Que não repita As coisas Que não deram Dão certo Assim E sobre lição Aprendida Eu vou falar Mais na frente A gente tem A gente nota No mercado Hoje Alguns equívocos Conceituais Referente a Lições Aprendidas É ter uma Fichinha Um relatório Onde a gente Registra O que deu certo Que deu errado É um equívio Ou lições Aprendidas É ao final De um projeto As pessoas Se encontrarem E compartilharem O que aconteceu De bom O que aconteceu De ruim Pessoal Isso é um encontro É um encontro De compartilhamento Que tem a acontecer Ao longo De todo o projeto O nome Lições Aprendidas Não pode se Limitar A uma ação Ou uma iniciativa Empecífica E sim A um processo Porque Se não tiver Associado ao processo A gente não tem aprendizado O aprendizado Por si só Acontece através De um processo Então se eu não tiver Inserido em um processo Não é lição aprendida É qualquer coisa A gente pode falar De registro Pode falar De outros nomes Mas conceitualmente falando Não é lição aprendida E aí por fim É a questão principal Que é a que normalmente Eu tenho notado No dia a dia Que é a grande dificuldade Da questão do conhecimento Algumas vezes Não ser entendida Como algo tão relevante Nas empresas Apesar de ser entendida Como importante Que é o atendimento De metas e desafios De organização Quer dizer Se eu faço Gero conhecimento Registro Compartilho Perpetuo boas práticas Ou Perpetuo lições Aprendidas Que evitem que Práticas não adequadas Volte a acontecer Ou As melhores práticas Aconteçam O que eu tenho que fazer Eu tenho que Medir isso Eu não posso Tomar uma ação Simplesmente Porque é legal É interessante Ou é importante Eu tenho que ter Alguma forma De sinalizar Como eu Eu vou medir isso Como eu vou Identificar isso Como relevante Na organização Como isso Vai trazer Melhores resultados Para aquilo que a empresa Acha que é importante Porque Eu não posso Acreditar Ou entender Que o meu O meu objetivo Na gestão Do conhecimento Seja Compartilhar conhecimento Compartilhar conhecimento É meio É uma forma Pela qual Eu vou atingir Alguns resultados Eu tenho que Implantar a gestão Do conhecimento Porque isso vai me trazer Mais dinheiro Mais qualidade Menor tempo Maior eficiência Eficiência No atendimento Dos meus objetivos Eu não posso Querer ser Uma empresa Que tem As melhores Práticas De gestão Do conhecimento Mas isso Não rende Resultados Para a empresa Como um todo Eu não quero Ser um case De gestão Do conhecimento Nenhuma empresa Deve pensar Em gestão Do conhecimento Como Eu quero ser Um case Porque eu quero Ser premiado Com as melhores Práticas De gestão Do conhecimento Eu tenho que Entender uma empresa Que tenha Gestão do conhecimento Como um meio Para atingir Metas e desafios E assim que Porque Senão O tema Fica importante E legal Mas não necessariamente Relevante No dia a dia Nós temos Uma pergunta Aqui Eu não identifiquei O nome Da pessoa Ioris É possível Gerar conhecimento Sem estruturar Processo Para isso E aí Parece que nós Combinamos Que é o próximo Slide Não tem Como A gente Falar De gestão Do conhecimento Se a gente Não falar De processo Quer dizer A Valéria Até nos ajudou Aqui A Valéria Falou Acho que é mais Difícil Na minha visão Ao longo do projeto Você tem que marcar Reuniões Para discutir As boas práticas Desse aprendidas E de alguma forma Ter esse registro Amazenado E faz acesso Agradeço a Valéria Pela contribuição Porque é exatamente isso Se eu não tiver Uma ação Baseada em processo Pessoal Eu não tenho nada Eu tenho Simplesmente Uma iniciativa Uma iniciativa Um grupo De iniciativas Forma um processo Iniciativas pontuais Se chamam Iniciativas pontuais Que pode ser assim Eu vou fazer um evento De compartilhamento Eu vou agregar Eu vou querer que 20 pessoas Participem Eu quero que elas compartilhem E registrem 12, 13, 15, 20 práticas Tá É uma iniciativa Que tem a meta A de O número de pessoas E o número de registros A iniciativa pontual Pode adigir O seu objetivo Como iniciativa Agora Para gerar resultado Voltado para a empresa Como um todo Ela tem que estar Atrelada a um processo E mais que isso Tem que estar Atrelada a um processo Que esteja De forma paralela Ao dia a dia Das empresas Eu não posso imaginar Que eu tenha Prática de gestão Do conhecimento Que estejam A parte do que eu faço No meu dia a dia Se eu tiver Que além de fazer As atividades No meu dia a dia Ah, eu também tenho Que me ver O parque de gestão Do conhecimento Pessoal Eu É mais uma Responsabilidade Que eu dou Para a equipe E que potencialmente Numa emergência Vai ser a primeira A ser descartada Quando eu Converso com as empresas Onde eu faço consultoria Com meus alunos Eu converso sobre o tema Normalmente Eles comentam assim Ah, eu acho muito importante Mas não tenho tempo Para isso Quer dizer Quando a gente Inclui fatores E que é fato Certamente eles falaram E é justo É devido No nosso dia a dia A gente não tem tempo Para isso Para fazer ações Que sejam Além da queda Que a gente desenvolve No dia a dia Mas o que eu estou considerando É que Se as iniciativas Não estiverem atreladas No meu Dia a dia Do que eu faço Quer dizer Eu faço gestão de projeto E em paralelo As minhas ações Em gestão de projeto Já estão inseridas nele A preocupação Ou o fato Necessariamente De registrar De compartilhar De envolver as pessoas De envolver os stakeholders Eu já estou No meu dia a dia A gestão de conhecimento Já faz parte dela Por isso que Muito tempo atrás Eu via Assim Muitas organizações Terem áreas específicas De gestão de conhecimento Nas organizações Eu acho interessante Quando uma empresa Faz isso Quer dizer Simbolicamente É um sinal Importante Que a empresa Se preocupa com isso Agora É a mesma coisa Da gente falar De área de qualidade Falar que se não tiver Uma área de qualidade Na empresa A empresa trabalha Sem qualidade Ah, eu tenho que ter Uma área de qualidade Porque se ela não existir A qualidade não está Nos processos Não A área de qualidade De uma empresa Ela tem Uma série de ações Relacionadas A qualidade Mas a ausência dela Não sinaliza Que não exista Qualidade na empresa O mesmo entendimento Vale para a gestão Do conhecimento Quer dizer Uma área de gestão Do conhecimento Na empresa É algo importante Mas ela está longe De ser a garantia Que o conhecimento Esteja no dia a dia Das empresas Se não estiver inserido Nesse ciclo De pessoas Processos De geração De produtos Serviços O que eu vou ter É algo só Legal Importante E interessante E que certamente Numa primeira necessidade De redução De custo De alguma coisa Vai ser a área A ser desconsiderada Esse é o primeiro Grande desafio A Kátia perguntou Poderia citar Exemplos Indicadores Mais relevantes A sua visão Kátia Eu vou falar Daqui a pouco Kátia Eu acho que Eu acho que Eu passei Uma apresentação Para você antes Você descobriu Que ia perguntar Isso mesmo Te agradeço E vou querer Figurar sua audiência Aqui até o final O segundo desafio É o que? É potencializar A sinergia Entre Pessoal Quando a gente fala De gestão do conhecimento Tem um monte De ações E iniciativas Algumas vezes Ela tem um processo Tem uma coisa E normalmente Nós consultores Vendemos um pacotinho Assim Ah Você quer identificar Conhecimento Depois tem que Classificar o conhecimento Depois tem um Apeio O conhecimento Junto Junto à equipe Aí eu estruturo Meios para disseminar Crio comunidades Eventualmente Obviamente Que algumas vezes As ações estão Uma inserida Nas outras Mas basicamente A sequência É essa Aí tem A maturidade Do tema A maturidade Do conhecimento A qualidade Do conhecimento Junto a cada colaborador E a isso Atrela Um monte De iniciativas Um monte De objetivos Quer dizer Eu identifico Conhecimento Classico Porque eu também Tenho que registrar Algumas práticas Eu também Tenho que fazer A disseminação Das leis Aprendidas Eu tenho também Compartilhar isso Porque uma coisa É disseminar E outra coisa É você compartilhar Devidamente E criar multiplicadores Eu tenho que potencializar A integração Entre as pessoas Entre as equipes E aí por fim Eu tenho a questão Da inovação Que também é outro tema Que normalmente Era atrelada A gestão do conhecimento E que algumas vezes Era atrelada Não se sabe exatamente Por que Porque Ah Porque A inovação É a raiz Da gestão do conhecimento Ou pode ser o contrário A gestão do conhecimento Quer dizer Depois de eu tanto Ter conhecimento Sobre alguma coisa É que eu parto Para inovar O fato é Que todos esses temas Atrelados De iniciativas Muitas vezes Nós Pessoas que Trabalhamos Com o conhecimento Estamos perdendo isso Estamos perdendo isso Para Estamos perdendo Esse tema Estamos perdendo As relevâncias Desse tema Hoje em dia A gente faz Lições aprendidas A gente vê O pessoal As áreas de gestão De projetos Preocupadíssimo Com lições aprendidas A princípio Esse é um tema Que é fundamental Nessa Nessa Nosso Metier De gestores Do conhecimento Quer dizer É um tema Que nós De gestão do conhecimento Deveríamos ser Meio que Patronos Nesse tema Ninguém poderia saber Mais E ninguém sabe Mesmo Sobre lições Aprendidas Do que nós Equivocadamente Em algum momento A gestão do conhecimento Partiu Para uma linha De tecnologia Uma linha Para identificar Para classificar Para mapear Para estruturar Meios Estruturar meios Sim Talvez Mais Quer dizer Tudo isso Vendo o pacote Para identificar Eu tenho que ter um software Ou eu tenho que ter uma tecnologia Eu tenho que ter algo Para registrar Eu tenho que ter um aplicativo E aí A gente Sai do conceito A gente Passou A gestão Ficou muito mais importante O meio Do que o fim Quando a gente Abriu mão Muitos de nós Gestores do conhecimento Abrimos mão Da gestão do conhecimento Do ponto de vista conceitual Que é o que agrega Mais valor No dia a dia Das empresas E finalizamos Com o lado Da tecnologia Do software Eu lembro disso Que algumas vezes Quando eu ia apresentar Os portais As iniciativas De gestão do conhecimento Nas empresas O que a gente via Era um site Era um portal Era algo registrado Quer dizer Quando a gente O nosso produto final É uma tecnologia A gente está distorcendo O objetivo do tema A gente está sinalizando Que o meio É mais importante Do que o fim E obviamente Que isso acontece Por vários motivos Algumas vezes Por equívocos Por rituais E algumas vezes Até porque Poxa Mas numa empresa O que eu vou conseguir vender É um software O que ela quer ver É algo palpável E aí eu consigo Ser algo palpável Através do sistema Não Eu posso conseguir Algo palpável Através do que? Através da Ter o conhecimento Sobre medir Resultado E o Demi já comentava Porque o que não se gerencia Não se gerencia O que não se mede O que não se mede O que não se define O que não se define O que não Quer dizer É um monte de não Quer dizer Medir resultado É essencial E por que Foi para essa linha Tecnológica Talvez Porque Eu consigo medir O sucesso De um site Eu consigo medir Que tantas pessoas Acessaram tantos sistemas Durante tanto tempo Eu consigo medir Que tais registros Feitos Estão sendo compartilhados Por X pessoas Talvez Por conta disso É que houve esse desvio Do aspecto Conceitual Da gestão Do conhecimento Que agrega valor No dia a dia Das empresas Porque Diante das dificuldades De eu conseguir medir isso A gente foi Para o caminho De Poxa Um meio Para medir É tendo a tecnologia É a tecnologia Que me garante Que eu consiga medir A gestão do conhecimento Então Quando eu tenho A tecnologia Eu consigo medir Eu consigo potenciar Uma série de coisas E certamente Eu consigo medi-la Através Uma série de coisas Mas eu não necessariamente Estou medindo O quanto A gestão do conhecimento Traz resultado Para o dia a dia Da empresa E que é isso Que é relevante E que é isso Que é importante É por conta disso Que as empresas Vão querer isso Vamos passar aqui Para o Então Quando a gente mede Uma coisa Medir a tecnologia Que é a performance Quer dizer Eu estou medindo O meio Eu estou medindo Quantos registros Foram feitos Quantas pessoas Estão Acessando Esses registros Quer dizer Acessar registro Não quer dizer Que eu estou compartilhando Acessar registro Me garante Que a pessoa Simplesmente Está Tomando conhecimento Se é que ela Está tomando conhecimento Sobre algo Que foi registrado Como é que eu vou ter A menor evidência Que seja Que aquilo Que está registrado Está sendo colocado Em prática Está fazendo parte Do dia a dia Dela Que a pessoa Está na pior Das hipóteses Considerando aquilo Não Eu estou simplesmente Medindo O meio Que É a tecnologia Outra questão É Medir A parte Do talento Que é Associado A pessoa Que é O quanto Ela está Utilizando Aquilo Para o dia a dia Dela Tem um viés Um pouco Maior Do que a performance Tecnológica Mas ainda não é O que eu estou Sinalizando Como um fim Porque Eu posso ter Um conhecimento Que tenha Chegado A Ser compartilhado Com 30 pessoas Mas isso Não é Garantia Nenhuma Que aquelas Pessoas Vão utilizar Aquilo Ou que elas Consideraram Aquilo Então por conta Disso Uma coisa É Eu medir O meio Através De Software Através De sistemas Através De Enorme Quantidade De portfólio Tecnológico Que estão disponíveis E a outra Coisa É A abrangência Que aquilo Se chegou A abrangência Do ponto de vista De quantas Pessoas Estão Envolvidas Com aquilo Eu posso Ter ótimos Indicadores De tecnologia De performance Ótimos Indicadores De abrangência De pessoas Que foram Contaminadas Digamos assim Com o tema Ou com Específico Conhecimento Específico E ainda assim Não ter A gestão Do conhecimento Trazendo resultado Eu posso ter Ótimos indicadores E-mail Que potencializam Que eu tenha Uma ótima gestão Do conhecimento Do ponto de vista Metodológico Mas o que vai Realmente fazer Com que a empresa Garanta Que eu faço No meu dia a dia É o resultado Que ela traz No dia a dia Da organização E para isso Eu tenho que ter Um total equilíbrio Do foco Tecnológico E do foco De pessoa E aí a Valéria Pergunta Talvez a tecnologia Tenha sido relevante Para facilitar O último compartilhamento Sem dúvida A relevância Da tecnologia Ela está inserida Ela é importantíssima Ela potencializa Isso No entanto Ela é e-mail Ela é e-mail Ela sempre Será e-mail Por exemplo Hoje nós estamos Falando com Vocês E graças A uma tecnologia Que está nos garantindo Esse importante E-mail De compartilhamento E-mail Ela pode ser A melhor Das transmissões Mas não é O fato De ser a melhor Da transmissão Que vai ter A relevância Esse compartilhamento O que vai ter A relevância Esse compartilhamento É a troca Que nós estamos fazendo É o conteúdo Dela Eu posso ter Um sistema Algumas vezes Em frangalhos Com link ruim Difícil E nesses links Ruins e difíceis Eu compartilhar Os melhores conhecimentos Mais relevantes Do meu dia a dia E algumas vezes A gente se preocupa Muito mais Com o meio Nossa Eu tenho que ter A expertise A melhor banda A melhor quantidade De registro De não sei quantos Gigabytes Terabytes E a gente Perde Naquilo que é O conteúdo Que é o que vai Realmente trazer Algum resultado Então O foco tecnológico Ele potencializa A geração Registro Ele potencializa O aprendizado A partir do momento Que ele permite A integração De várias pessoas Mas é um facilitador O foco na pessoa Ele promove Sim a valorização Dos processos E do poder Gerado A partir de Troca as interações Quer dizer A partir do momento Que eu tenho Esse equilíbrio Tecnológico De pessoas Eu posso estar falando De efetivamente De dizer Gestão do conhecimento E aí Quando eu tenho Esse equilíbrio Aí eu consigo Potencializar Identificar resultado Eu só vou botar Um pouquinho No slide Porque é o seguinte Vamos imaginar Como Até voltando A pergunta Que a Cátia Feita Como é que eu consigo Identificar a relevância Da gestão do conhecimento Na estratégia da empresa Por exemplo Poxa A empresa Possui Uma série de intentos E objetivos Estratégicos Ela normalmente Ela define isso Existe um mandato Para isso Existem lá As métodas estratégicas E potenciais Para cada um Segmentos Para cada um Um esforço Específico Em determinado segmento De clientes Em determinada área Ou em determinada área Ou em determinada área americana Poxa Se eu desenvolver Atividades Que potencialize Que a empresa Alcance Essas Estratégias Eu estarei Fazendo E que essas iniciativas Tenham Alguma Associação Com compartilhamento Com o conhecimento Eu consigo medir Vamos imaginar Que uma organização Definiu como objetivo Estratégico Atuar em 12 segmentos Do mercado 12 segmentos Poxa Se eu Sendo gestor Do conhecimento Ou não Porque todos somos Desenvolver iniciativas Voltadas A compartilhar Conhecimentos Atrelados A cada uma Dessa área Essas iniciativas Agrofadas Fazendo as pessoas É um indicador Que eu tenho Em determinado Associações Que Voltadas Para aquela estratégia E como é que eu vou medir? Através Os entendos Estratégicos Medida Para aquela estratégia Se eu definir 12 segmentos Eu vou ter que Poxa Eu desenvolvi Ações Iniciativas E processos Associados A 4 ou 5 segmentos Poxa Eu Como No processo De desenvolvimento Desenvolvi 5 grupos Iniciativas Atrelados A processos Que atingiram 12 das metas Estratégicas E aí Eu faço Um indicador Para Calculado Eu posso Fazer isso Com relação A Pessoas Eu posso Fazer isso Com relação A financeiro Quer dizer Eu vou Implantar Ou compartilhar O conhecimento Que já foi implantado Em determinado Projeto Em um novo Projeto Se eu fizer Se eu fizer o comparativo Da performance Desse conhecimento Desse projeto Um conhecimento Anteriormente Utilizado Pela empresa E fazer o comparativo De custo Ou de tempo Com relação Ao atual Prazo Alcançado Ou atual Método De custo Alcançado A diferença Entre o valor E o outro Eu estarei medindo A contribuição Da gestão Do conhecimento Para esse segmento Quer dizer Existem E tem que estar Inserido Com o processo E obviamente Medir Através Do diferencial Que foi dado Através A versão Do novo Conhecimento No caso De uma inovação Ou através De um compartilhamento Do conhecimento Que foi Desenvolvido Num projeto Anterior Ou de uma prática Que foi evitada Ao contrário Que foi anteriormente Adotada Então Quando eu foco Simplesmente No aspecto Apenas Tecnológico Eu não estou falando De gestão Do conhecimento Estou falando De gestão De informação Estou falando De gestão De TI Estou falando De uma série De gestão Eu quebro A premissa Básica A Márcia Perguntou Como você vê O papel E a prática Da gestão Do conhecimento Inserida Com a emergência Da economia Compartilhada Criativa E simultânea Adivindas Eu acho Que está cortado Aqui Adivindas Visão Adivindas Visão De organizações Exponenciais E organizações Em rede Márcia A sua pergunta Fiquei até com medo Fiquei até com medo De entender Muito complexa Essa pergunta Mas Então Economia Compartilhada Economia compartilhada É o que Nós potencialmente Poderíamos ter sido Lá atrás A gente Compartilha Conhecimentos Exigiramos E geramos Uma economia Compartilhada Criativa Simultânea E com ações Em várias visões Que a organização Possui Então A gestão Do conhecimento Ela tem papel Fundamental Na potencialização Disso Através Das várias Facetas Que o conhecimento Pode atingir Um único Conhecimento Pode ter Uma aplicação Diversas Em vários Tipos De ação Quer dizer Quando eu associo Por exemplo Uma inovação disruptiva Onde eu uso O conhecimento De um determinado Produto Que é líder De mercado Que é altamente Eficiente E utilizo isso Numa outra Aplicação Que não necessariamente Ela é Best Seller Best Practice No mercado Eu estou O que? Eu estou Compartilhando O conhecimento Estou sendo Criativo Na aplicação Dele E estou Compartilhando Potencializando Uma economia Que aplique Simultaneamente Em vários Segmentos Isso tudo Potencialmente Não tem acontecido Por conta Que dos vários Graves Erros Potenciais Que nós Acabamos Comitendo E através Do que Chega A dificultar A entandação Da gestão Do conhecimento Fundamentada Nos conceitos Que ela abrange Lições Aprendidas É uma delas Lições Aprendidas Hoje em dia A gente fala De gestões Aprendidas Em uma empresa Todo mundo Que atua Na área De gestão De projetos Fala Que se preocupe Que é relevante Esse tema Os gestores De projetos Associam Isso como Um dos aspectos Mais importantes De uma boa gestão De projetos É garantir Que as boas Práticas Sejam reforçadas E as más Práticas Sejam evitadas E esse tema Acabou sendo Meio que perdido Por nós De gestão Do conhecimento Por que Muitos Nós vendemos Esse tema Como sendo O que Eu tenho Que registrar O que aconteceu De bom O que aconteceu De ruim No projeto Eu tenho Que ao final Do projeto Compartilhar O que aconteceu De bom O que aconteceu De ruim Pessoal Isso não é Lição aprendida Isso é simplesmente O registro E compartilhamento De coisas Boas e ruins Eu só falo Lições aprendidas Quando eventualmente Eu considero A possibilidade Delas serem Consideradas Ou incorporadas No dia a dia Se eu falo De práticas De registro E compartilhamento Eu estou falando De práticas De registro E compartilhamento Eu só posso Falar de aprendizado A partir do momento Que eu Considero A possibilidade Dessas práticas De registro E compartilhamento Serem incorporadas No dia a dia E ou incorporadas No dia a dia Se eu não tenho isso Eu não tenho Lição aprendida Eu só tenho Registro Eu só tenho Registro do papelzinho Eu só tenho Registro Do encontro Que foi feito Afinal do projeto Eu não tenho Lição aprendida Algumas áreas De gestão de projetos Em algumas empresas O gestor chega Algumas vezes Para mim e fala Ah, eu já fiz Aquela tabelinha De lições aprendidas Eu já tenho Aquele banco De lições aprendidas Não só banco De lições aprendidas Não, eu tenho Um banco de registros Eventualmente Alguns deles Vão ser lições aprendidas Eventualmente Na maioria das vezes Eu não tenho Lição aprendida Nenhuma Eu tenho um registro Só Um registro Pode Quando crescer Virar lição aprendida Mas a maior parte Dos registros Não são lições aprendidas A Marcia comentou Podemos ficar Lições aprendidas Com a necessidade Com a nova necessidade Incluindo ISO 9000 E de efetuar A gestão de risco Marcia, gestão de risco Para mim É uma questão Essencial Na organização Quer dizer A gestão de risco Deveria ter sido Um dos temas Masters Da gestão do conhecimento Nos anos 2000 Quer dizer A gestão de risco Que ela faz Eu identifico Os riscos Existentes No projeto A partir de Algo que já aconteceu Em projetos anteriores Cara Tem algo mais parecido E similar A que tem um conhecimento Que isso Só que Em algum momento Nós não nos apropriamos Isso E a gestão de risco Pareceu ser Uma preocupação De gestores de projeto Pessoal Sim É uma preocupação De gestores de projeto Mas a síntese De gestão de risco É A lição aprendida Quer dizer Eu identifico Falhas Potenciais Que já existiram Que podem vir a acontecer E aí eu faço A gestão de risco Pessoal Isso é a lição aprendida Claramente Lição aprendida E aí A ISO 9000 A ISO 9000 Ela Todos Eu Eu Costumo falar o seguinte Todos os gestores Do conhecimento Ou pessoas que atuam Gestão do conhecimento Já trabalharam Com o ISO 9000 Em algum momento Porque a ISO 9000 Nos Doutrinou A preocupação Do registro De processo Certo Não necessariamente Ligado Que aquele registro Aquele processo Vai ser a melhor prática Mas a importância Daquele registro Existir E em algumas empresas Esse é o ponto inicial Para o processo De gestão do conhecimento A partir de processos Dos dados da ISO 9000 Aí a Valéria pergunta Que análise de riscos Dos riscos Não ocorridos E porque pode ajustar Muito nas Dissões aprendidas Pessoal É totalmente Quer dizer Eu analiso O risco Ocorrido O risco Ocorrido Assim Quando um fato Já aconteceu Quer dizer Ele pode Virar A se perpetuar E ele continuar A ser um risco Ou eu posso Mitigar isso E evitar que ele aconteça Pessoal Isso é lição aprendida Porque eu passei A considerar Quer dizer Algo aconteceu Eu considerei Isso no risco Isso por si só Já é uma lição aprendida Ele pode vir a ser mais Ele pode vir a ser Algo que A ser incorporado No dia a dia A própria gestão De risco É algo que passou A ser incorporado No dia a partir Do momento Que eu repetia Os processos E projetos E ela voltava A acontecer os problemas E aí O que você já falou Poxa Eu tenho que fazer Uma análise de risco Essa análise de risco É o filho Da lição aprendida Deveria ser um tema De gestão do conhecimento Mais que nunca É Aqui temos Umas perguntas É Yoris Talvez a pergunta Que ela Que levaria A definir Um indicador De efetividade É o que muda Com uma GC Sim É o que muda Sim Tanto para o bem Como para o mal Porque Eu tenho que Medir Agora A GC Por si só Se for como Meio Eu posso Medir Facilmente Através de tecnologia É Portal É quanto registrou O que não foi registrado Pessoas que acessam Tempo de acesso Isso eu estou Associando meio Número de pessoas Eu estou associando meio Isso É importante Mas é meio O que eu tenho que Associar É o fim Voltando Voltando a falar Do como Sei que nesse ponto Ainda não foi Inventado Porém Estamos com um Projeto de Entendamento Para a informação Do GC Na nossa instituição A Cíntia que pergunta Já temos uma ferramenta Para compartilhar Os conhecimentos Desenvolvidos Em suas áreas A dificuldade Que mais Meus Nesse momento É como levantar Processos críticos E registrá-los Então Pensamos em Fluxogramas Certamente Nos fluxogramas Nos processos Que a ISO 9000 Já ajuda Porque ela Ela demanda Indigência Do processo Eu posso Identificar Gargalos Eu posso Identificar Pontos críticos Esses pontos críticos Normalmente são Identificados também Aonde? Na própria Injeção de risco Quando eu passo O processo de Injeção de risco Eu identifico Gargalos Identifico Aqueles Aqueles pontos Que podem Me causar Uma não Eficiência adequada Ou um não Atingimento de Metas Que foram definidas Então isso pode ser Eventualmente Uma 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 Aliás Tem mais Aqui O Fernando Estava me ajudando Aqui Pergunta Tinha mais Pensando em Fluxos Modelagem De processos PMP Mais o que Mais poderíamos Utilizar Formas dinâmicas De Entendimento Independente Do nível Dos colaboradores Eu acredito De que Pegue o processo Estrutura os processos Etapa por etapa Identifique junto As equipes Das pessoas Que participam Do processo Independente Dos níveis Hierárquicos Quais são Os pontos Mais críticos Esses pontos Mais críticos Vão exigir O que? Conhecimentos Esses conhecimentos Mais críticos Esses conhecimentos Que estão associados A processos críticos São conhecimentos críticos Porque tem conhecimento Crítico Conhecimento Estratégico E tem conhecimento Que é conhecimento Básico Os conhecimentos Críticos São aqueles Que Sem eles O processo Para Eu identificar Isso junto aos colaboradores E aí Os colaboradores Não Se necessariamente São os gestores Do processo Porque algumas vezes Os gestores do processo Não sabem O quanto é crítico Um determinado conhecimento É um equívoco Mas pode não saber Então Exige assim Eu sugiro Pega o que é o processo Separa por etapas Pega a etapa Que foi identificada Pela equipe Como mais crítico Desdobra em conhecimento E esse conhecimento Pode ser um conhecimento crítico E aí Aí faz aquele processo De identificar De mapear Quem da organização Pode ter aquele conhecimento Qual o nível de qualidade Daquele conhecimento E aí você desenvolve Iniciativas Para potencializar A capacitação Ou compartilhar A partir de alguém Que já tem Esse conhecimento Já bem Fortalecido Aí nós temos Outro aqui Do Iores Estamos em ambientes De negócios Cada vez mais complexos Em constante mudança A própria gestão De projetos Estratégia organizacional Está em mudança Tanto lugar Dando lugar A uma forma Mais orgânica Menos hierárquica Com as pessoas Com processos mais leves E menos restritivos E agora Com muitos casos Sem gestores Formais Alguns autores Relatam que a gestão Está dando lugar A auto-organização Será que o tema Gestão do conhecimento Ainda faz sentido? Podemos mesmo Gerir conhecimento Ou somente Nutrir-nos Entre as pessoas? Então O tema Gestão do conhecimento Faz sentido Mas Nós fazemos isso O tempo todo O gestor de projetos Faz isso O tempo todo Ele gere conhecimento Através de vários recursos Que ele tem E recursos que a gente está falando São as pessoas São as pessoas Compartindo conhecimento No dia a dia Então O tema faz sentido Algumas vezes As pessoas Não vão achar Que isso Que você está fazendo É gestão do conhecimento Aqui está falando De gestão de recursos Um dos recursos É conhecimento Um dos conhecimentos São as pessoas Então Faz sentido Quando você fala Gerir conhecimento Somente Nutrido Entre as pessoas Pessoal E olha Você não está falando Uma coisa Ou outra Gestão do conhecimento É potencializar Iniciativas Estruturadas Em processos Que permitam Nutrir Conhecimento Entre as pessoas Quer dizer É exatamente isso Você tem Recursos espalhados Para desenvolver projetos Vários recursos E hoje Cada vez Menos recursos Porque os recursos Eles se compartilham Em várias comunidades Em vários conhecimentos E aí O que a gente faz? A gente utiliza Esses conhecimentos Que estão inseridos Em cada pessoa Ou Compartilha Compartilha Essas iniciativas Através Do próprio Compartilhamento Do recurso Das pessoas A Valer Até ajudou Aqui Uma comunidade De prática Quebra o paradigma Da hierarquia Aproxima as pessoas Sim Comunidade de prática Faz isso Só que Não podemos Só fundamentar Em conhecimentos Práticos Porque algumas vezes Valeria Acontece Alguns conhecimentos Práticos São os melhores Conhecimentos Eu tenho Tem casos Que as pessoas Aplicam conhecimentos Na prática Que não são Os melhores Até mesmo Porque no dia a dia A pessoa fala Não Eu faço conhecimento Na prática Pessoal Conhecimento na prática É interessante Traz alguns resultados Agora A gente tem que saber Se sempre Esses resultados Serão os melhores Possíveis Aí a Márcia Contribui aqui Percebemos hoje A participação estratégica De fornecedores Em sumo Cada vez mais intensa Como fazer essa Integração do conhecimento Entre o ambiente externo Olha só Márcia Muito interessante Seu comentário Hoje em dia O conhecimento Que está presente No confrantecedor Já é nosso também Já está inserido O conhecimento Que tem um parceiro Já é nosso também Eu duvido Que tenha uma organização Hoje Que recebe Uma demanda No mercado Que deve Ter inserido Algum conhecimento E se ela não tiver Aquele conhecimento Ela não vai desenvolver O projeto Obviamente Que ela vai desenvolver Uma parceria Com alguém E potencializar Esse conhecimento Que esse fornecedor tem Para potencializar Esse projeto Impossível Não considerar isso Se eu acho Que todo conhecimento Que eu tenho É simplesmente O conhecimento Que eu tenho Dentro da empresa Que eu estou atuando Pessoal Eu estou falando Que eu estou limitado Estou limitando A gestão do conhecimento Só os conhecimentos Que estão dentro Das minhas paredes Dos meus mudos E isso é contra A própria gestão do conhecimento Eu posso ter gestão Do conhecimento Através só dos conhecimentos Que eu tenho Não Eu tenho através De todos os conhecimentos Que estão no meu radar Tendo eles Estando comigo Ou não E é o que a Valera Complementa aqui Pode ter pessoal interno E externo Mais que isso Valera Tem que ter pessoal Interno E externo Parcerias Universidades O único Se não aqui É quando a gente trata De inovação Porque alguma vez A inovação Exige conhecimentos Tão específicos Que são estratégicos Que eventualmente A gente não vai conseguir Ter essa potencialidade De incorporar Outros conhecimentos De outras áreas Que eu sei que o outro Então E aí vem a coisa Da inovação Que é interessante A gente fala A inovação aberta É potencializar Que várias pessoas De outros segmentos Atuem Pensem fora da caixa Pessoal Eu tenho que pensar Fora da caixa A todo momento Porque é ilusório A gente acreditar Naqueles contos Que a gente escuta Assim Ai quem descobriu Criou a abertura Da pasta de dente Foi uma Não sei se vocês já ouviram Foi a secretária Que servia café Que estava na Colina Na Colgate Que sugeriu Que se abrisse O orifício da pasta Podia Gira mais Pessoal Potencialmente Quem vai ter As melhores ideias As melhores inovações É quem conhece Do negócio Porque ele conhece tanto Que o passo seguinte É inovar É improvável É exceção A gente entender Que sempre é o cara Que não tem nada a ver Com o negócio E que vai trazer inovação Porque algumas vezes Isso não acontece Efetivamente Eu estou aqui No slide Aqui Nós temos ainda Mais um tempinho E estava falando De inovação Que é a estrita relação Da questão do conhecimento E inovação Por que? Um dos meandos Da gestão do conhecimento Está associado A geração de ideias Porque Tem várias Cirandas de ideias Programas de ideias E isso Insere no pacote Da gestão do conhecimento Algumas vezes De uma forma Inadequada Por que? A inovação Ela tem a ver Com a gestão do conhecimento Naquela seara Agora Não necessariamente Uma ideia Tem a ver Com a inovação E aí vem até o conceito Ideia Representação mental De algo concreto Abstrato Quer dizer Algo concreto Abstrato É tudo Porque ou é concreto Ou é abstrato Que pode ser expressado Através de uma opinião Intenção Presuposição Expectativa Inovação Quer dizer Não é óbvia Atrelada A ideia Atrelada O conceito De ideia Com inovação Quando eu faço Iniciativas De gestão De ideias Não necessariamente Estou trabalhando Inovação Eu estou trabalhando Várias coisas Eu estou trabalhando Opinião Intenção Presuposição E é por isso Que algumas vezes Os programas de ideias Nas empresas Não dão certo Porque se fala Que o programa de ideia Está totalmente Atrelado a inovação Pessoal Não é só inovação É um monte De coisa É um mito Porque não há Essa correlação Óbvia Não há Essa correlação Direta Então por exemplo O programa de ideia Normalmente ele é associado A que? A ação de custo Ações de custo Aliás O Fernando até falou Que eu Posso terminar Com calma Estava meio apressado O pessoal Eu obedeço o horário Sou meio crítico Que é o seguinte As empresas lançam Programas de ideias Dentro de uma prática De gestão do conhecimento Legal Tá Mas aí elas falam Que gestão Programa de ideia Está atrelada a inovação Pessoal Ele pode também Estar atrelado a inovação E por que? E aí Vem aquele dizinho Ah Mas o meu programa de ideia Pelo temor Que as ideias Não gerem aplicabilidade Tem que estar associado A custo Qualidade e prazo Eu falo Que gestão de ideia Está só associado a inovação E já Já finalizo Que tem que estar atrelado A custo Qualidade e prazo Pessoal Eu já estou finalizando Que eu tenho que ter Inovações Que geram Menor custo Menor qualidade E menor prazo Quem já trabalhou Com inovação Sabe Que inovação No primeiro momento É perdoária Inovação no primeiro momento Não vai gerar Menor custo Ela vai gerar Maior custo Ela pode ser depois Em escala Depois de um tempo Gerar o menor custo No primeiro momento A inovação Pode gerar até maior custo E acontece E é da inovação Isso Agora Se eu já sinalizo Um programa de ideia Atrelado a gestão Do conhecimento Já finalizando Essa preocupação De gerar resultado Associado a custo Qualidade e caso Pessoal Eu estou fazendo Qualquer coisa Nem de ideia E o que acontece Normalmente Tem um monte de ideias Um monte de ideias E aí a gente associa A falta do processo A gente tem um monte De ação desenvolvida A gente não desenvolve Um processo adequado Porque as pessoas Que analisem Avaliam as ideias Não necessariamente Tem conhecimento Adequado Para avaliar as ideias E aí É um monte de coisa E aí Boas e ótimas ideias Passam Boas Más ideias Ou as ideias Mais óbvias Não passam São aprovadas Aliás E aí no segundo momento As pessoas falam Poxa Tem um monte de ideia lá E ninguém Me deu resultado Ninguém me deu retorno Ninguém me deu Quer dizer A falta de processo E aí no terceiro momento Não se tem ideia nenhuma E aí cai O uso Isso aí quer dizer É um exemplo Da questão Do equívoco conceitual Que está atrelado A gestão do conhecimento Pessoal Eu estou chegando Ao final E aí Só potencializar A ideia central Que é sempre Esse equilíbrio Entre gestão do conhecimento Pessoas E Tecnologia Porque aí sim Eu posso identificar Fantagens competitivas Na organização Que vão gerar resultados Nos indicadores Sinais Na organização Os indicadores Financeiros Estratégicos De cultos humanos Qualquer indicador Se esteja atrelado Com aquele intento Que a empresa Identifica como relevante Queria aí Agradecer Pela atenção de vocês E Ainda aqui Quem quiser fazer Mais alguma pergunta Aqui Está à disposição Aqui pelo chat Eu acho que eu ia responder Todas Deixa eu ver O Iori Foi o último Alguns autores Relatam que a gente São conhecimento Da organização A Valéria Finalizou aqui Lógico Que você pode separar Alguns itens Por questão de sigilo Sim Valéria É a questão da inovação Certamente Agora A gente não pode Privilegiar isso Como requisito Como requisito Porque senão Se a gente achar Que é inovação Só Tudo é sigiloso E obviamente Você sabe Diferenciar algo do outro Mas algumas vezes A gente Na preocupação De perder alguma coisa A gente Perde grandes oportunidades De compartilhamento Queria agradecer A quem Todo mundo Participou Fernando Valéria Marcelo Aloysio Suzy Ângela Kátia Miqueia Márcia Luciana Tem alguns nomes Que eu não consigo Identificar aqui Fátima Etel Cintia Valéria Agradecer o tempo De vocês Em atenção E até a próxima Nessa oportunidade Agradecer novamente O Fernando E o André Pelo convite A Cintia Já deu um agradecimento Aqui Vamos Oi Desculpa Não Não Ah Os meus contatos É sério Meus contatos A apresentação Está aí Eu acho que no final Dela tem os meus contatos Deixa eu ver Está aqui Está aí O meu e-mail O meu site Lá no meu site Viu Kátia Você está lá Agradeço aí Pelas tuas palavras Tem lá Vários artigos Sobre esse tema Lições aprendidas Gestão do conhecimento Certamente Vocês são Mais especialistas Do que eu Eu sou Assim como vocês Gostam do tema Aplico o trabalho É a minha vida Esse tema É um tema Que eu gosto muito Eu trabalho com isso Lá no meu site No meu e-mail Tem lá O contato do meu livro Livros que eu já escrevi Ou Apresentações Sobre esse tema Sobre gestão do conhecimento Capital intelectual Leções aprendidas Certo Entre lá Mande um e-mail Para mim Tem pessoas De várias cidades Aí Como eu viajo Muito também Quem sabe Um dia a gente Se encontra por aí E aqui em São Paulo Também Estamos aqui sempre E que agradeço Novamente Pela atenção de vocês Muito obrigado E aí E aí Obrigado.